Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo, hoje é dia 22 de novembro e eu gostaria de ler com vocês um verso em Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esse então foi o tema da nossa mensagem de hoje, aqui na Igreja Batista da Costa Basca, quando eu falei, então, compartilhei com os irmãos no Zoom, por enquanto, pois ainda estamos confinados pela segunda vez. Hoje está fazendo um dia maravilhoso, um dia fresquinho, porque estamos quase no inverno, mas o céu azul com uma linda vista das montanhas e do mar e dos vales e dos rios aqui do País Basco. Muito impressionante esse texto, porque essa carta foi escrita, como vocês possivelmente sabem, como o nome da carta o diz, aos cristãos de origem hebraica. No momento da perseguição, quando tem Covid, quando tem tribulação, a tendência nossa é querer facilitar as coisas e se a gente é perseguido porque somos vermelhos, então a gente vai se pintar de verde para não sermos mais perseguidos. Porque perseguição não é bom, ninguém gosta de perseguição. Então, a tentação aqui dos irmãos de origem hebraica de retornar, retornarem a religião judaica, porque como cristãos eles estão sendo perseguidos. Então, possivelmente, se eles voltarem à religião, eles serão menos perseguidos ou então não serão perseguidos, de jeito nenhum. Então, a pessoa que escreveu essa carta vai utilizar a palavra superior quando ele fala de Jesus. E a obra do Senhor é mais do que excelente. É como se aqui na França, nós, porque eu me considero francês há mais de 10 anos, o Sarkozy me deu a nacionalidade francesa. Aqui na França, falar de comida é extremamente importante. Cada região aqui é conhecida com a comida que ela produz, com o produto da terra, eles dão um valor imenso a isso. É um ótimo... Como na Inglaterra se fala muito do tempo, aqui se fala muito da comida, dos queijos, dos vinhos, das comidas, em modo geral. E eles... Aqui a gente diz, uma vez que você experimentou uma boa comida, você não vai querer comer, por exemplo, pratos congelados ou comer comida que enche a pança, mas que não alimenta e que não tem gosto algum. Quando você experimentou Jesus, você não quer voltar para nada, nem para religião, nem para nada. Porque você experimentou aquilo que é superior. Não é mesmo? É a problemática aqui. O capítulo 1, ele vai falar sobre Jesus que é superior aos anjos. Depois ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, a Josué, ao tabernáculo, aos sacrifícios, aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus é superior a tudo e a todos. Porque ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Olha o que ele diz. Eu também meditei sobre isso ontem na conferência, no dia 21, na conferência da Igreja Betel de Londres. E a gente também leu esse verso 9 que eu gostaria de ler com vocês. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor dos que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Esta não é uma medição sobre a graça, porque as medições... Medições? Meditações. As meditações sobre a graça vão de segunda a sábado. Mas, olha só, vamos ter que falar da graça, porque está escrito aqui nesse texto. Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, se faz homem para poder provar a morte por você. Pela graça de Deus, ele diz aqui. Então, uma vez que você ouviu isso, como você pode esquecer? Como você pode escapar pensando que você pode ignorar uma tão grande salvação? Não tem como. É como se você, para essa vida toda, Deus te coloca no rochedo, no lugar seguro, e você decide voltar para uma areia movediça, para a lama. No Salmo 40 diz que nossos pés estavam na lama. Deus nos colocou sobre a rocha. E a rocha aqui, a rocha dos séculos, é o Senhor. Ele experimentou a morte por você. Paulo chama isso de mistério, numa carta que ele escreveu. Mistério revelado a todos nós. O Deus eterno, Criador das estrelas das galáxias, se torna homem para experimentar a morte em seu lugar. É o que ele diz, inclusive, quando ele enaltece o nome santo do Senhor Jesus, Filho de Deus, Messias, Salvador do mundo, centro do universo. Ele diz no capítulo 1 de Hebreus que foi ele quem criou o universo. É ele também que guarda todas as coisas funcionando neste universo maravilhoso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Como nós participamos da carne e do sangue, ele também participou um dia. E através da sua encarnação, da sua paixão, da sua morte, da sua resurrecção, ele aniquilou o poder do diabo. Destruiu a morte na sua morte. Paulo nos diz que ele nos levou no seu cortejo triunfal. Se você já viu um filme antigo com Ben-Hur, o antigo Ben-Hur, como Cuo Vades ao Domini, esses filmes dos anos 50 e 60, você vai ver um cortejo romano. Nesse cortejo, o general romano é enaltecido e o inimigo é humilhado. E entre os dois, a gente vai ver perfume de rosas, incenso também, e Paulo vai utilizar essa imagem para mostrar como Jesus nos conduz em triunfo, aniquilando, humilhando o nosso grande inimigo, que é o diabo. E com ele a morte, o inferno e todos os demônios. Porque você não tem que lutar contra a carne. Isso é proibido no evangelho. Você não luta contra o ser humano. A nossa luta é contra o mal que reina neste mundo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantartei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez esme aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Tudo isso é citação do Antigo Testamento, nos versos 10 a 13 do capítulo 2 de Hebreus. Coisa maravilhosa. Ele não se envergonha de te chamar irmão. Sofreu tudo isso para te chamar irmão, de irmão, meu irmão. Coisa linda. Eu também posso te chamar de meu irmão, minha irmã. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode ocorrer os que são tentados. Esse é o último verso do capítulo 2 de Hebreus. Agora a minha pergunta, eu volto ao início do texto, como você pode ignorar tão grande salvação? Não tem como. E se você ignorar tão grande salvação, você vai se perder. Não se perca. Jesus veio para te encontrar. E se você está com Jesus, não desanime. Continue carregando a sua cruz, né? Tem uma canção assim. Continue. Porque vale a pena. Vale a pena. Quando Jesus, quando você chegar na presença dele, vai te pegar em seus braços e vai dizer, meu filho, minha filha, bem-vindos ao lar. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe.